Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Maria Aparecida, atriz da professora. Nesse vídeo, eu vou ensinar vocês como pintar água em movimento. Como vocês podem ver, eu tenho aqui esta tela onde eu estou ainda a pintar. Eu não terminei ela ainda e hoje eu vou estar mostrando para vocês como ocorre o meu processo de pintura. Então, hoje eu estarei finalizando essa primeira parte da tela, que é a parte inicial, que é o fundo, na verdade. Eu irei colocar ainda aqui algumas imagens figurativas, mas antes disso, eu quero mostrar para vocês um pouco do meu processo de pintura e como eu faço esse efeito para ficar parecido com água em movimento, que você também pode aprender. Certo? Então, acompanhe esse vídeo até o final. Logo após a vinheta, nós começamos. Então, amigos, para começar, eu utilizei o azul turquesa puro e algumas manchas de azul fitalcianina. Também usei alguns detalhes acima, na parte de cima da tela. Eu utilizei também o azul da prússia, pequenas manchas. Essas manchas mais escuras são o azul fitalcianina e o azul da prússia. Imagine dividindo a tela em três terços. O primeiro terço, eu coloquei as cores mais escuras. Primeira parte de cima. No segundo terço, eu utilizo o azul turquesa misturado com um pouco de branco, para manchar, fazer as manchas. Por isso, ele fica esse azul turquesa mais claro. E no terceiro terço, na parte de baixo, eu utilizo o azul turquesa como bastante branco. Ele vai ficar mais branco do que azul turquesa. E depois, eu só vou preenchendo os espaços com o azul turquesa, respeitando a ideia de claridade e escurecimento. Em cima, mais escuro, a parte de baixo, mais clara. Percebam que no meio, eu também coloco as manchas de azul fitalcianina e azul da prússia, só que dessa vez, diluído com branco. Então, a parte de cima, na superior da tela, ela é um pouquinho mais escura, o meio é médio e a parte de baixo é clara. E assim, eu vou trabalhando, dando pinceladas curtas, preenchendo todo o espaço. Então, eu vou alternando as cores. Uma hora, eu pego. Eu vou alternando as cores. Uma hora, eu pego. Uma hora, eu pego o azul turquesa com pouco branco. Outra hora, eu pego o azul turquesa com bastante branco. E assim, eu vou fazendo essa variação de cores. Utilizo pelo menos três tons de azul. Nessa tela, eu utilizei três tons de azul, mas eu vou misturando as cores para criar mais tons. Então, eu utilizei o branco, o azul turquesa, o azul fitalcianina e o azul da prússia. São três cores apenas. Desculpa, são quatro cores apenas. Então, eu vou misturando e vou dando essa variação de cores. Embaixo, percebam que eu já faço as manchas mais claras, mas dentro da mancha, eu coloco umas marcas de azul fitalcianina ou azul turquesa. No meio das manchas, ela tem umas manchinhas pequenas. Essa variação de cores, em cima escuro e embaixo claro, é para dar impressão de perspectiva, em cima da impressão de distância, embaixo da impressão de proximidade. Agora, a parte de baixo, eu vou preenchendo com o branco. O pincel está sujo ainda, um pouco de azul. Então, isso é interessante porque fica esse azul bem claro. E como eu usei um pincel só para fazer várias misturas de cores, é interessante também porque a variação de cores, depois, o branco, esse azulado aí que formou-se com o branco, ele vai também variando conforme eu vou pintando. Então, é interessante isso. Então, amigos, eu estou fazendo aqui essa parte da água, tá? Para ensinar para vocês como fazer a água em movimento. E eu vou estar depois finalizando a tela. Ela não vai ficar dessa forma, só com a água. Eu vou colocar algumas imagens figurativas, que é mais o meu estilo, para compor a minha obra. Se você quiser ver a obra finalizada, vai lá no meu Instagram, artemariaaparecida, que lá você vai poder conferir essa obra finalizada. Então, não deixe aí de se inscrever no canal, se você não é inscrito. Toda semana, vídeos novos aí, para você que quer aprender a pintar. Essa técnica, ela é mais para pessoas que já pintam. Nível intermediário ou iniciante, que já tem um certo domínio da técnica Olho Sobre Tela. Mas, qualquer pessoa consegue, qualquer pessoa consegue. Ouse e além, tá? Não se preocupe com fazer a arte apenas figurativa, convencional. É muito importante que se aprenda também o figurativo, convencional, o clássico, principalmente. Mas, a partir daí, você pode desenvolver sua própria técnica, seu próprio estilo. Tá? é muito importante que você vá além. Não tenha medo de ir além. então, a técnica que nós estamos utilizando é Olho Sobre Tela. Uma técnica muito fácil de pinceladas curtas, mistura de cores. Vamos, estamos fazendo o fundo da tela, espalhando o branco. Como a tela está toda cheia de manchas azuis e ela está úmida, só em você espalhar o branco, você já cria esse efeito assim, branco azulado na tela. Agora, nós fazemos essas imagens semelhantes a a um losango. São círculos irregulares, é ondulados, traços ondulados em formato de círculo. Acho que essa é a definição melhor. Recebam que embaixo os os ondulados em forma de círculo os ondulados em forma de círculo são maiores. Conforme eu vou subindo, eles vão ficando menores. Isso também é perspectiva. Então, a parte de cima vai aparentar as ondulações menores do que a parte de baixo. E embaixo geralmente é mais definida a imagem do que a que está distante. A parte de cima é a parte que está mais distante, a parte de baixo é a parte que está mais próxima para dar essa impressão. Então, eu faço essas imagens. essas formas redondas e meio onduladas, tá? Para dar a ideia de movimento. Essas ondulações elas dão naturalmente a ideia de movimento. Então, nós vamos trabalhando aí, trabalhando bem essas ondulações. Lembrando que esta tela eu vou finalizar ela com algumas imagens figurativas. Se você quiser ver o resultado dessa tela, você pode estar conferindo meu Instagram artemaria aparecida e também se inscrevendo lá na minha página no Facebook artemaria aparecida onde eu posto os meus trabalhos e você pode conferir este trabalho após finalizado e muitos outros trabalhos meus, tá? então não esquece de ir lá no meu Instagram me segue lá e compartilha também esse vídeo se inscreve no canal se você não é inscrito pois assim você não perde mais nenhum vídeo toda semana conteúdos novos para você que quer aprender a pintar então nós estamos utilizando agora apenas o branco tá? Então essa tela ela é feita em algumas etapas você faz agora a parte de branco fazendo ondulações fazendo imagens em cima da parte azul que você já trabalhou são várias várias vezes você vem traçando esses essas formas tá? então acentue bem o branco deixe a tinta bem fluida com branco e você vai trabalhando as ondulações por último você pode pegar um pincel mais fino estou usando o pincel zero e em cima das formas que você já fez anteriormente com o pincel maior você vai fazendo pequenos os fios com azul turquesa misturado com branco percebam que eu estou colocando azul turquesa misturado com branco fazendo esses veios semelhantes a galhos é bem semelhante com a técnica dos galhos se você não viu a técnica dos galhos tá eu recomendo que você assista o vídeo eu vou deixar aqui em algum lugar aqui da tela onde eu ensino a fazer galho de uma forma bem fácil percebam que eu vou rodando o pincel vou rodando rodando o pincel e eu vou trabalhando com branco e com azul turquesa rodando o pincel então amigos eu fico por aqui essa primeira etapa do trabalho está finalizada que é o fundo eu quis compartilhar com você a minha experiência com a pintura essa ideia de água em movimento que é bem atraente todos gostam de sentir aquele barulhinho da água então eu quero dar essa impressão de que só em olhar para a tela você sente aquele barulho da água se você gostou desse vídeo dê o seu gostei compartilhe esse vídeo com seus amigos se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo ativa o sino e nos vemos nos próximos vídeos e nos vemos nas redes sociais no instagram artemaria aparecida no facebook artemaria aparecida um forte abraço espero você nas próximas aulas tchau tchau